O povo feio, olha eu aqui de volta É Spike Jonze pra mais uma partidinha linda de Stumbleguards E vamos ver o que a gente ganha aqui, né? Hein? Ah, como eu queria ganhar o pinguim Recebi a gema Tudo bem, tá valendo, ganhei alguma coisa, né? É melhor ganhar do que perder E é isso aí, pessoal Já vamos aqui na nossa skin Hoje eu estou a fim de jogar Entendeu? Com uma skin diferente Hoje eu não vou jogar com a skin do mineiro, não Vamos ver aqui uma skin bacana É, então Vamos de abelhinha É isso aí, vamos de abelhinha Vamos ver se de repente aí As asas dessa abelhinha dão a sorte aqui pra gente Não é não, pessoal? É isso aí Então vamos preparar aqui Vamos ver qual é o mapa que está chegando aqui pra gente E vamos lá Cadê? Eita Começou É mapa atrás de mapa Trás de mapa Trás de mapa Trás de mapa Trás de mapa E lá veio o mapa E não veio o mapa E opa Tile fal Tile fal Isso aí, beleza Vamos lá Vamos se preparar aqui E é hoje É hoje que a gente vai arrebentar Vai abelha Vai abelha Lazarenta Vai abelha Isso Deixa o povo ir na frente Que aí eles vão trupicando e caindo lá pra Daqui de riba Lá pra baixo Eita Vai esse menino Vai urso O urso está parado aqui Vamos jogar pra cá Vamos pular pra cá Aí pulou pra cá E agora pula pra cá E vamos que vamos Eita, tem outra abelhinha aqui Corre, abelha Isso Conseguimos É isso aí E está chegando o povo aqui Já E acabou 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 E vamos pra próxima Hora da dancinha Hora da dancinha Todo mundo na mesma dança Ah não, tem ali O dinossauro O dinossauro está fazendo a dança diferente Não tem um outro Tem um peru O que o peru está fazendo ali atrás Está igual uma minhoca Que coisa horrenda Esse jogo é uma maravilha E aproveitando você que chegou até aqui Meu querido Se inscreve no canal Ativa o sininho Dá o seu like Dá o seu joinha Ajuda o canal a crescer E vamos que vamos Vamos ver É hoje Hoje não é dia de fazer vergonha não Hoje é dia de fazer bonito Bonito Oh menino lindo Eita ferro E qual mapa vai ser agora Qual mapa vai cair aqui pra gente Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos que vamos E nada de mapa E nada de mapa Já estou zarolha Já estou zarolha Eita E rapaz Rocket Rumble Eita O mapa do Rambo Esse mapa do Rambo Tem que dar Bazucada nos inimigos Eita Fui eu que fez isso Desculpa É pessoal Sem querer Deu uma bazucada Na galera do meu time Mas tudo bem Vamos pegar aqui as bandeirinhas Isso Bandeirinha azul Vamos lá O importante É a gente pegar As bandeirinhas Aqui hein Misericórdia Eita Que eles já estão 5x4 Como é que pode isso Eita Tá vindo um ali Sai daqui Lazarento Sai daqui Que essa bandeira é minha Sai daí Lazarento Ai 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 Eita Que Ah Cacilda Cai lá longe Ih que eles estão 7x3 Vamos lá pessoal Vamos recuperar A misericórdia A gente tem que passar A gente tem que passar Meu povo Vamos que vamos Isso Junta aí Toma a bandeira Eita Que lá vem Meu pai Vem um frango Com uma bazuca Ali ó Não deu tempo De fazer nada Vai 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 Corre 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 Vai Isso Saltitante Serelep Pimpom Já tem um deles Aqui Vamos lá Pra cima deles Pessoal Eita Ferro Que o pessoal Tá aqui Nessa briga Isso Eu já joguei O frango Pra longe Isso Vamos pegar Essa bandeira Ai meu pai O frango Voltou O frango Voltou Tá doido Pra me dar Um tiro De basul Isso Do meu time Jogou todo mundo Pra dentro D'água Eu acho que alguém Tava com um sovaco Fedido Ele jogou Todo mundo Pra tomar um banho Vamos lá Vamos avançar Aqui Não vamos dar mole Não meu povo Não vamos dar mole Não Vamos pegar Aqui Eita Que já pegamos Essa aqui Eita Sai daqui Isso Vamos aqui Nessa daqui Caramba 6x4 Ai 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 Tomei uma bazuca Aqui No meio Da pança Pera aí Vamos tomar Ai tem dois Dele Aqui Tem três Deles Aqui Eu tô sozinho Misericórdia Eu tô sozinho Eita Tá chovendo Tiro de basuca Pra tudo Que é lado Cair pra dentro D'água Ai 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 Eita E agora Eu fiz sozinho Nem precisei De ajuda Pra fazer lambança Fiz sozinho Vamos lá Ali Alguém Ali Isso Dá um tiro De basuca Nesse cara E toma Essa bandeira Gente Ah meu pai Por que Que vocês Tão Ah Que pena Que pai Tá vendo É isso Que eu Dis A união Faz o açúcar Minha gente Ou melhor A força A união Faz a força Tem que tá Todo mundo Junto Mas vamos lá A gente não vai desistir Não Vamos cair pra dentro Vamos correr pra cima deles É isso aí A gente não desiste aqui não Não tem essa não Se errar Tenta de novo E faz mais errado Do que a primeira vez Porque é assim Porque é assim Na nossa vida Meu querido Às vezes Uma coisa Parece difícil No início Mas quando Chega no fim É como se fosse No início De novo Ah meu pai do céu Acho que isso daí Não motivou Ninguém não Mas vamos lá Flor Fipe Isso E vamos que vamos A gente vai subir Serelep Saltitante Pimpão Aqui com abelhinha Vai abelha Vai abelha Lazarenta Corre 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 Sobe Sobe Isso Ai Cai lá embaixo Vamos de novo Vai abelha Lazarenta Sobe aí Sobe Isso Pula no pregador Pula no pregador Isso Sobe aqui no outro Isso meu querido Sobe aqui nesse agora Isso Eita Olha só Me dá orgulho Essa abelha Isso Vai que vai Isso meu querido Vai Sobe aqui Vai na correria Vai na correria Cuidado com o quadrado Isso Olha Eita Quem tá virando Ai 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 Vamos lá De novo Vamos Não vamos desistir não Isso Pula pra cá Cuidado com o martelo Isso Passamos o martelo Maravilha Olha só Isso Saltitante Serelep Pulou pra cá Pulou pra lá Agora vai Na parte mais alta Na parte mais alta Me escuta Ô bicho Lazarento Vai lá Meu querido Ai 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 Nem parece que sou eu Vai Isso Nem parece que sou eu Vai 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 Isso meu garoto Na parte mais alta Na parte mais alta Vai 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 Isso Não Volta 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 pra não cair lá embaixo Isso na parte mais alta Pula pula Isso Sobe Sobe correndo Sobe correndo Isso aí É disso que o povo gosta É isso que eu tô falando Rodada terminada E a gente classificou Vamos aqui Hora da dancinha Hora da dancinha Que dancinha maravilhinda Vamos pro próximo mapa Vamos lá Vamos arrebentar E você que chegou até aqui Dá o seu like aí embaixo Ajuda o canal E vamos que vamos Se inscreve aí Ativa o sininho E sai pela rua Correndo Gritando igual um louco E é isso daí E vamos que vamos aqui E vamos ver qual é o mapa Que vai aparecer Qual o mapa que vai ser agora Qual o mapa que vai ser Opa Juggle wall Ah é o do tronco Que roda ali Dentro da água É o mapa Peppa Pig Porque tem a poça de lama Vai 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 Peppa Pig Vai Peppa Pig Isso Pula na lama Vai 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 Essa abelha Vamos que vamos Meu querido Eita que eu vejo um bicho Pulando lá de longe Cacilda Vamos lá que a gente vai conseguir Isso Sai correndo Cerelep Pimpom Corre meu filho Corre Corre Forest Corre Isso Sobe aí Maravilha Tamo indo bem pra caramba Eita que tem um punk Tem um frango Tem um monte de coisa Ih Feliz E a gente tá indo bem Olha o menininho ali na frente Vai 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 Pula 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 Isso Pula de novo Pula pra cá Pula pra ali Pula pra cá Vai pela porta do meio Pula a porta do meio Sensacional A caveirinha já tá aqui Misericórdia Nem vi por onde essa caveira passou Mas o importante é que nós Classificamos Olha tem outra caveira Tá cheio de caveira verde É Imagina quando madurar essas caveiras Tá tudo verdinho por enquanto É hora da dancinha Vamos ver aqui as dancinha Olha Eita Tem um Que que é aquilo É um esquilo Eu não sei o que que era aquilo não Eu sei que nós tamo aqui Tamo serelepe Pimpão Saltitante Feliz da vida Se preparando Para o último mapa Para o último mapa agora Para fazer bonito Para fazer bonito E eu não admito Menos do que a vitória E tenho dito E vamos que vamos Vamos lá Opa lava rush Lava rush Ai 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 Tem que tomar cuidado Esse mapa é quente Cuidado com a bola de fogo Meu querido Cuidado com a bola de fogo Isso Já passamos aqui Apelhinho Do sérelé Equipão Saltitante Já subimos tudo Aqui ó Cuidado com a lava Ai Dancei Vamos de novo Isso Vai Pula para Isso Cuidado Cuidado Ai meu pai Já abriu Não fica Parado Ai meu Deus Era para ele ter Ficado parado Ali Vamos lá Sobe correndo Sobe correndo Que esse troço Vai abrir Sobe correndo Ai já abriu Ai já Ai 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 Não deu tempo tempo de desviar cacetada olha eu tô ruim de timer aqui para esse mapa em gente eu tô ruim de time para esse mapa isso fica aqui até a garoto foi lá na lava de novo meu pai do céu vamos lá vamos lá dá para cuidar para dar a gente vai conseguir abelha já meu papai do céu como é que pode o tanto de vergonha que eu tô fazendo nesse mapa em misericórdia sobe 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 só lá meu jesus não deu tempo de subir ai agora ai cacilda caíca busanfa na lava queimou tudo os fudilho da calça isso isso fica quieto fica quieto ai meu pai ele sacudiu por lá dá não há misericórdia eu quero ganhar eu quero ganhar isso deixa que o menino o menino tá passando ai meu pai sobe sobe rápido que o menino tá passando sobe 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 rápido o menino tá passando sobe sobe que o menino tá passando não bola de fogo a meu pai do céu ao menino vai ganhar nossa hoje eu tô livre nesse mapa já era a que pena pessoal que pena achei que ia fazer bonito mas eu fiz foi um monte de vergonha né ai 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 mas tudo bem o importante é que deu para se divertir aproveitando eu mando para vocês o que um abraço e até tchau tchau fui